Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindos ao do 154º DrApple News. Essa semana foi uma semana mais tranquila de notícias, mas mesmo assim agradeço o pessoal que me ajuda com as pautas, o Antônio, o Renato, o Sandro, o Gilberto, o Davi, muito obrigado pelas sugestões de vocês, um abraço para todo mundo que está sempre acompanhando com a gente aqui. Bom, vamos lá, notícias históricas importantíssimas que aconteceram essa semana e alguns detalhes interessantes de informações aí. Bom, vamos lá. Primeira, 12 de agosto de 1981, foi quando a IBM entrou na corrida dos microcomputadores. Para quem não lembra, a IBM fazia só computadores grandes para empresas que ocupavam andares inteiros e lá em 78, 76, 76, 77, 78, nessa faixa a Apple começou a desenvolver o seu próprio computador pessoal, dizendo que, meu, um dia cada um vai ter um computador dentro de casa, né? A Jobs dizia isso e a galera achava ele um pouco doido para a época, né? Bom, demorou até 81, depois que a Apple já estava vendendo para caramba, né? Para ela entrar nessa corrida. Então ela entrou na corrida dos computadores pessoais, o PC, o Personal Computer. E aí começou a guerra daquela foto clássica do Steve Jobs na frente da fachada da sede da IBM, né? Enfim, começou aquela guerra incrível entre a Apple e a IBM, que logo acabou depois mudando de foco com a vinda da Microsoft e roubando aí o sistema operacional, as ideias, o design do sistema operacional do Mac. Enfim, a pessoa se desponta, né? E aí começa a vir a galera atrás tentando pegar, né? Quem sempre está na fila, no começo da fila, os outros atrás vão estar correndo para poder buscar, né? Aí nós temos em 87 a Apple lançando o sistema operacional com multitarefa, coisa que não existia naquela época. Imagina, por exemplo, hoje eu aqui estou com o navegador aberto e o QuickTime fazendo a gravação. Antigamente isso não era possível. Para você abrir um programa você tinha que encerrar o outro programa. Não existia nem memória suficiente e nem gestão dessa memória, mesmo pequena, do sistema operacional. Então a Apple veio com essa ideia de gestão de reserva de memória, né? Coisa que o Windows demorou para fazer também, que na hora que você abria várias coisas ele travava, ele não sabia gerenciar muito bem essa memória, né? E a Apple começou a fazer isso lá em 1987. Isso foi uma grande revolução aí para o sistema operacional, a possibilidade de a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje a gente nem toma ciência disso, né? Acaba fazendo no automático, mas antigamente era bem diferente. E aí em 98, né? Dez anos aí depois praticamente, né? 15 de agosto de 1998, né? O iMac, né? O coloridinho, aquele iMac de um outro planeta, foi colocado à venda, né? Então foi a data de lançamento mesmo, né? De venda do iMac. O equipamento aí que realmente fez o turning point aí da Apple com relação aos computadores. A Apple começou ali com o iPod, né? Deu uma mexida no mercado e tal. Veio com o iMac, depois veio com o MacBook, com o iBook antes, né? Veio com o iBook, depois veio com o iPhone, com o iPad. Mas o iMac foi o grande responsável por salvar a Apple que estava numa fase completamente ruim, né? A beira da falência. E o cara veio voltar para poder salvar tudo que ele tinha construído. E em uma década, quase uma década fora, o pessoal acabou quase derrubando, quase acabando com a empresa, né? Enfim, uma máquina icônica. Quem já teve sabe como era esse mouse, esse teclado delicioso, né? Até o som dessa máquina era muito bom. Enfim, perto do que tinha na época, realmente era uma coisa assim muito diferente, muito melhor. Era realmente incrível. Bom, agora vamos para as notícias da semana. A gente tem aí os rumores de iMac com telas grandes, de 30 polegadas, ainda vivos, viu, pessoal? Para quem ainda não desistiu de ter um iMac e não quer ter uma tela pequenininha, hoje são os de 24 polegadas, o rumor é que a Apple ainda estaria trabalhando num iMac de 30 polegadas ou até mais, né? Talvez 32 polegadas aí. Vamos ver o que vai acontecer. Esses rumores aí vêm e vão, né? Realmente falta um iMac com uma tela grande. O estúdio display que eles vendem de 27 polegadas é muito caro, não é atrativo para o pessoal da Apple, apesar de ser um monitor espetacular, não ter monitor no mercado com uma qualidade que nem essa. Você pega uns monitores bem caros aí que você enxerga, que você vê no mercado, na hora que você compara com a qualidade, você percebe uma diferença, né? Então, realmente, é caro, mas é bom, né? Só que eu acho que é caro demais. Esse que é o grande problema. Enfim, vamos ver se a Apple vai realmente fazer um iMac Pro, né? Alguma coisa assim. Eu acho difícil de ser um iMac Pro. Ela já fez e não deu muito certo, né? Mas um iMac com uma tela maior, para quem prefere um conforto maior de trabalho. iPhone 16. Existe um rumor aí que o iPhone 16 vai ter um botão novo, né? Um outro botão. Talvez até uma função daquele Power Button, né? Aquele botão que não é, mas o botão Switch, né? Aquele botão que você pode configurar com a ação que você quiser, né? O Action Button, um botão que teria a capacidade de fotografar, seria um botão para fotografar, onde ele funcionaria como as máquinas antigas, né? Um toque mais leve para fotometrar, um toque mais forte para fotografar, e ele entenderia até o slide, né? Você arrastar o dedo no botão para que ele pudesse dar o zoom, ou tirar o zoom, ou então aumentar a exposição, diminuir a exposição, enfim. Parece, existe um rumor, que vai ter mais um botão aí no iPhone, e um botão, obviamente, capacitivo, né? Não seria um botão físico, seria um botão ali eletrônico, para poder funcionar especificamente com a câmera. Seria realmente muito legal. Vamos ver se ela consegue juntar tudo isso num botão só, né? E ficar melhor ainda. Mais rumores aí do iPhone, né? O iPhone 17, o pessoal está falando... Lembra que eu falei que o iPhone 17 teria um iPhone slim, né? Um iPhone Air, um iPhone muito fininho, né? E o pessoal já está falando, meu, vai ser fininho, vai ser dobrável, enfim, os rumores estão a toda tona aí com relação ao iPhone. A gente está em vias aí de algum anúncio da Apple com relação ao iPhone. Já estamos em 16 de agosto, geralmente é final de setembro, que começa a vender. Então a Apple provavelmente já vai anunciar o novo iPhone, e já vai começar a vender. Acho que esse ano vai ser assim, não vai ter muito tempo de espera. Mas os rumores aí com relação ao iPhone estão em polvorosa. E esse aí seria o iPhone 17, né? Seria o iPhone para o outro ano. A gente teria o iPhone 16 esse ano, né? Sendo lançado esse ano. O iPhone 17 seria um iPhone para o ano que vem. Porque eles estão falando aí que seria muito fino, com um preço mais salgado, né? Ainda mais salgado. Então vamos ver o que vai acontecer. Agora uma história muito interessante. Tem um design chamado De Rosa, né? Acho que é Antônio o nome dele, se eu não me engano. É, Antônio De Rosa. Ele é um design tão bom, mas tão bom. E ele faz desenhos de produtos que não existem, obviamente, né? Então ele está fazendo... Ele fez o design do iPhone Air. E olha só, dobrável, como eu tinha falado para vocês. O trabalho dele é tão bom, é tão bom, é tão realista, que ele disse que essa semana ele recebeu uma ligação de um dos advogados da Apple e falou assim, meu amigo, eu acho que você tem que fazer um trabalho um pouco pior, porque o seu trabalho está confundindo os clientes. Eles estão achando que esse produto realmente existe, está muito realista. Então, olha só que é uma ameaça e um elogio ao mesmo tempo, né? Eu ia ficar elogiado do cara ligar para mim e falar isso. Você faz o trabalho um pouco pior, porque está muito perto da perfeição e o pessoal está se confundindo. Esse cara já é antigo, ele é um designer antigo e ele adora fazer isso, pegar esses rumores e criar o produto, né? Em CAD, em 3D e tal. E o trabalho dele realmente é espetacular. Quem quiser, entra ali no estúdio dele, ADR Studio, né? Que vocês vão encontrar muitas imagens, muitos renders aí de produtos bem bacanas, bem bacanas. É uma grande porta de entrada para, de repente, trabalhar na própria Apple, né? O cara começa a fazer coisas da Apple, o cara fala, opô, esse cara é bom, hein? Vamos trazer ele para trabalhar aqui, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Saiu um livro aí do Bill Gates, né? Aí o nosso correspondente lá do velho continente, o Gilberto. Obrigado, Gilberto, por essa informação. Saiu um livro novo do Bill Gates. Com um título um pouco... O título é Bilionário, Nerd, Salvador, Rei. Bilionário, Bill Gates e o seu trabalho, a sua busca por moldar o nosso mundo. Esse é o nome do livro. Eu não sei se foi ele que escreveu ou não, enfim. Mas o título é um pouco, né? Um pouco o Bilionário, né? E lá no livro ele conta que ele tinha inveja do... Tinha ciúmes, na verdade, do Steve Jobs, do jeito que o Steve Jobs cativava a sua audiência, né? Isso não é novidade pra ninguém, era latente, era só botar um do lado do outro, que a gente já via, né? Nas primeiras fotos que o Steve Jobs fazia com o Bill Gates, antes de eles brigarem, né? Antes de haver aquele problema de propriedade intelectual e tudo mais, o fotógrafo na escadaria da casa do Steve Jobs, você já via o Bill Gates todo encorujado, né? E o Steve Jobs lá, pá, né? Enfim, então existia realmente uma rixa, né? Entre os dois. O Bill Gates nunca teve esse carisma que o Steve Jobs sempre teve, né? Então ficava essa disputa, né? Entre carisma, entre genialidade, entre estratégias de negócios, enfim. Cada um com a sua capacidade aí de trabalho, né? E pra finalizar, esse, acho que se não me engano foi o Davi que mandou pra mim essa informação. Estão dizendo que lá na Inglaterra, não sei se vocês sabem, lá na Inglaterra tá tendo uma discussão muito grande com relação ao VAR, né? Aquele hábito de vídeo nos jogos de futebol, como a gente também tem aqui no Brasil, e que também dá muito problema, dá muita dor de cabeça, muito pano pra manga. Lá eles estão colocando iPhones pra poder fazer as gravações, fazer as imagens pra utilizar no VAR, porque o iPhone tem aquele radar, né? O LiDAR, que faz a pontuação de objetos em 3D, etc. Então a ideia é eles colocarem aí com 28 câmeras de iPhone, 28 iPhones, né? Espalhados ali pelo campo, pra poder utilizar essas imagens dos iPhones e fazer o tratamento delas, pra poder identificar posicionamento de jogador, pra ver se foi impedimento ou não. Tomara que isso ajude, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem visto aí, quem gosta de futebol, que o VAR tá mais atrapalhando do que ajudando, né? O futebol tá ficando chato por conta disso. O cara faz um gol, comemora, 5 minutos depois, 10 minutos depois, opa, acho que não foi gol não, enfim, né? E quando não erra, né? Quando tem aquelas interpretações meio esquisitas, aquelas linhas de impedimento meio malucas que eles traçam lá, enfim. Tomara que agora com o iPhone eles ajudem a ter imagens mais precisas ali, uma definição mais rápida, etc. Enfim, que melhore aí a questão do futebol. Eu, por mim, tiraria o VAR completamente, eu acho que podia voltar como era antigamente, sem problema nenhum ficar aquele gostinho mesmo da interpretação só do árbitro, né? Enfim, aí é a opinião de quem curte futebol. Mas tomara que eles usem realmente melhor a tecnologia pra que o espetáculo seja melhor pra todo mundo. Legal? A gente fica por aqui, então, dessa semana. Um abraço pra todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na sexta-feira. Convido a todos a acessar o site DrApple.com.br e conhecer os cursos completos que nós temos lá pra vocês se matricularem e também os meus contatos pra um suporte técnico, pra qualquer produto da Apple, uma aula, um tira dúvida. Eu tô à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.